Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, com muita alegria e gratidão a Deus, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 10 do mês de maio. Que bom! Que bom poder estar com você de novo! Olha, meus amigos, antes de a gente falar da mensagem, deixe-me compartilhar a minha alegria e a minha gratidão, como sempre, a cada um de vocês que ontem acompanharam o lançamento da nossa pílula em espanhol. Quero lembrá-los, como já fiz outras vezes, porque às vezes tem muita gente nova chegando. As pílulas em inglês e espanhol que nós gravamos aqui também, por favor, fiquem à vontade para compartilhar. Aliás, eu peço generosamente que vocês façam isso com a sua base de contatos. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não estou entendendo nada do que o Ricardo está falando. Não tem problema, mas talvez alguém da sua base de contatos entenda. Hoje, muitas pessoas falam inglês ou um pouquinho, ou pelo menos conhecem pessoas no exterior que receberam as pílulas em inglês. E elas estão se multiplicando graças a você que não guarda a pílula. Porque tem gente que só entende português, recebe inglês e não repassa. Repasse, sim, para os seus contatos, porque sempre tem alguém que conhece alguém que fala inglês. O espanhol vai ser mais fácil. Vocês devem ter percebido. Meu espanhol está longe de ser o ideal, mas vamos trabalhando aqui, aperfeiçoando. Estou com professores maravilhosos. Minha querida Débora, lá no Chile, tem nos auxiliado. Outras pessoas também. Nós vamos praticando, falando o espanhol com tranquilidade. Vai ser mais fácil de vocês entenderem, porque é a língua mais familiar ao nosso português. Mas, ainda assim, eu peço que vocês compartilhem com todo mundo. Ontem, eu fiz uma palestra e muitas pessoas falaram que não têm recebido as pílulas em inglês. e espanhol. Eu falei que acendeu o sinal vermelho. Por quê? Porque, provavelmente, alguns de vocês recebem em português e compartilham. Mas, do outro idioma, que talvez alguns não entendam, a pessoa não compartilha. Não faz isso, não. Você já faz essa generosidade de compartilhar em português. Compartilhe nos outros idiomas também. Tenha certeza que a espiritualidade superior vai fazer chegar nas pessoas certas. Confie! Todos nós, meus amigos, somos instrumentos de Deus. Somos carteiros do alto. Nós só vamos entregando as mensagens. E aí, o Senhor da Vida canaliza aonde ela tem que chegar. E eu conto muito com o carinho de vocês para isso, tá bom? Gratidão antecipada pela sua generosidade e boa vontade, tá certo? Muito bem! E, se for verdade? E, se realmente tudo isso for verdade? Na nossa pílula de hoje, eu queria conversar com vocês a respeito desse ponto de vista. Muitas vezes, gente, as pessoas ouvem falar de reencarnação, ou ouvem falar de vida após a vida, ou ouvem falar de nada acontece por acaso dessas histórias. E existe um grande grupo que acredita, seja lá por qual motivo for, ou porque é pesquisador, ou porque tem fé nessa realidade. E existe um grande grupo que não acredita. E um grupo que fala assim, mas isso não é real. Por que, se fosse verdadeiro, alguém teria voltado para nos contar? Esse aqui é o detalhe. Já voltaram vários para nos contar. Talvez não tenham contado para você, que não os vê. Mas tem muitas pessoas sérias que vêm, conversam com os espíritos, creia você nisso ou não, e convive com eles como eu convivo contigo, você comigo ou a gente com os nossos familiares. Todos, muitas vezes, voltam, sim, para poder contar. Mas nem todo mundo está em sintonia, ou na mediunidade específica, alinhada, para perceber. Mas o meu ponto aqui hoje é, e se for verdade? Meu ponto é exatamente para você que é incrédulo, para você que fica postergando a sua reforma íntima, que sempre deixa para amanhã o que deveria fazer hoje, para você que continua entregue aos vícios, à bebida, ao álcool, ao excesso de cigarro, à alimentação da carne, para você que continua viciado em falar mal das outras pessoas, que acha que é bobagem, frescura essa história de reforma íntima, para você que acha que as pessoas estão perdendo tempo em espalhar o amor, porque cada um tem que lutar por si e Deus por todos. Não tem problema, porque livre-arbítrio, livre-arbítrio, e, se Deus nos deu ele, todos nós temos o direito de pensar o que a gente quer pensar. Só que, ao mesmo tempo, nós somos vinculados a uma colheita obrigatória da semente que a gente escolhe. Que isso também fique claro, não é, meus amigos? E aí, a minha pergunta para você é o seguinte, que algumas pessoas falam que isso não é verdade. Então, eu te pergunto, e se for verdade? Porque, pense bem, quando nós falamos do amor, acreditamos na vida através da outra vida, quando a gente entende a reencarnação, isso nos dá um fortalecimento para sermos melhores, hoje, aqui e agora, para termos paciência e compreensão de tudo o que acontece conosco. Então, crer na reencarnação só nos faz bem. Então, vamos supor que, hipoteticamente, tudo isso fosse uma mentira. Mas é uma mentira que nos impulsionou para frente, que aumentou a nossa fé, que nos aproximou de Deus, concorda? A minha colocação é para você, que é materialista, não acredita em nada disso, por exemplo. E, de repente, você descobre que isso é verdade. Qual foi a vantagem de ter sido materialista, de ter se afastado de Deus, de ter vivido uma vida de maneira egoísta, ou de ter sido uma pessoa que sempre se queixou falando mal, entregue aos vícios, para ter prazer de curto prazo? Qual foi a vantagem nisso? Esse é o ponto. Se nós estivermos errados, nós tivemos vantagem. Se você estiver errado, você só teve desvantagem. E aí? Será que é uma relação custo-benefício boa? Oh, meus amigos! Ninguém está preocupado em ter razão. Isso não é um debate teológico para ver quem tem razão. Nós queremos que todos olhemos para o mesmo horizonte de felicidade e harmonia para construirmos uma vida melhor. Então, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer convidar você que ainda tem dúvidas sobre a capacidade nossa de amar e de transformar a nossa vida, o nosso mundo, apesar das desigualdades momentâneas que existem. Pense, e se for verdade? E se for verdade essa história que a Terra está em transição mesmo espiritual? E que muito em breve nós vamos ver espíritos cada vez mais iluminados mudando a política, a estrutura econômica, porque vão ser adultos com uma conduta moral e ética completamente diferente do que a gente tem hoje. E, se for verdade, a presença real dos espíritos nas nossas vidas nos orientando cada vez mais e mais. E nós não estamos sabendo aproveitar isso de uma maneira mais congruente, com reforma íntima, com autoconhecimento para nos libertar de mágoas, rancores e tristezas. E, se for verdade, meu Deus, que Deus sim é presente na sua vida, que te ama, te ilumina e te inspira a todos os momentos, e que você e eu estamos construindo do lado de fora a vida que a gente tem do lado de dentro. Bem, eu acho que, se isso tudo for verdade, eu não tenho dúvida que é. Mas, se você ainda tem, talvez você vá se beneficiar muito de se permitir caminhar, pelo menos de uma maneira mais equilibrada, mais em harmonia nesse caminho do meio, do que simplesmente entregar uma vida de dúvida, de angústia, de receio, de egocentrismo e mesmo de materialismo que, infelizmente, só traz mal. Que só traz prazer de curto prazo, com consequências bastante perigosas para o longo prazo. E aí? E se for verdade? Fique pensando sobre isso. Que Deus te abençoe, te inspire e te ampare. Que a sua fé se fortaleça e que você cresça cada vez mais aos olhos de Deus, ajudando a espalhar amor, compreensão, tolerância na sua família, entre a sua vizinhança, por onde você estiver. Que todos, em breve, cheguem perto de nós e sintam, meus amigos, a presença de Deus vibrando com carinho e atenção. Meus amigos, deixe-me aproveitar e convidar todos. Logo mais à noite, estaremos novamente na casa de Célia Xavier, em Belo Horizonte, às 20 horas, para estudarmos o tema O Poder Transformador do Amor. E é sempre um carinho, uma alegria enorme receber os amigos, para que possamos estudar com um pouco mais de calma as palavras de Jesus, com bastante alegria e compartilhando essa energia positiva de amor que sempre está conosco. Luz e paz para vocês todos! Muita alegria! Obrigado por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho, também em inglês e espanhol. Não deixe de compartilhar, não, por favor! Está bom? E você já sabe! Até breve e até muito, muito breve! E, se for verdade, certamente quem estiver fazendo a sua parte vai se beneficiar. Vamos lá! Vamos fazer juntos! Todo mundo sai ganhando! Às vezes em inglês e aí? Culinou! Obrigado.